Estava agora aqui esperando os recebidos e acabou de chegar ali, acho que está perguntando o frentista onde é que a gente está para poder entregar. Nova aquisição do canal Jota. Não queria contar para vocês antes, mas não me segurei. Essa vai ser uma das próximas três que a gente vai ser no mar. Olha esse barquinho aí, espero que gostem. Bom dia pessoal, amanhecendo mais um dia, mais um vídeo aqui nesse canal. Estamos agora saindo da cidade de Tucano, desse posto que ficamos aqui por dois dias. Olha as lanternas novas que conseguimos. Estavam bem queimadas se ver. Essa daqui e a condição dessa, fiz a contagem errada, então ficou faltando quatro vermelhas. Olha essa daqui para essa daqui, a diferença entre um e a outra e o pisca que já não era amarelo. A gente fez a troca agora, faltam quatro vermelhas e uma lente de lá que quebrou num galho de árvore da ponta lá de cima. Li e a Catrina já estão aqui. Li querendo pegar a ração da Catrina. Tudo normal. Câmera vem, câmera não sei o que mais lá. Oi, sábado na noite caiu. Olha lá o que está chovendo. Estamos saindo aqui do posto Brasil 4, em Tucano, na Bahia. Pegando estrada no sábado. Um pouco mais das 10 horas da manhã. Sebastião já está ali como copiloto. E agora, tirar o carro para a gente poder dar andamento à nossa viagem. Valeu! Vamos ver se o motorista é bom agora. Se ele vai bater no gelo baiano ou não. Oi! 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 Marcou o pneu. Tchau! Vai me deixar... Bora lá, né, pessoal? Vai ficar aqui não, né? Tchau, posto. Valeu! Gostei tanto daqui que queria levar uma lembrança. O quê? Um gelo baiano. Ah! Eu gosto muito da Bahia. Gelo baiano na Bahia, né? É, ia levar um gelo baiano ali, tu viu? Vi. Todo mundo viu. Vou ver, tá? Seu motorista aí em casa também é ruim, assim? É, nada. Meu motorista é massa. Bate aqui, meu amor. Ih! Gala, gala, gala! E estamos saindo mais uma vez para a estrada. Espero que vocês acompanhem. O vídeo está só começando. É mais um vlog de viagem. E hoje de estrada... Para que estrada? Para onde a gente vai? Será que a gente vai em Jaú? Jaú não, como é? Jorro. Jorro. Jaú. Jaú é São Paulo, né? É. É Jorro. Vamos ver se dá para a gente ir até lá. Dizem que tem umas águas termais lá. Tem umas coisas. Vamos dar uma olhadinha, né? Vamos ver. Agora vamos calibrar os pneus, né? Para poder cair na estrada. O tanque já está cheio porque a gente encheu no posto anterior, que inclusive é do mesmo dono. Mas aí, tipo, a gente pagou de tipo mala, né? Tipo, passou três dias. E não abasteceu. Não abasteceu ainda na hora de sair. Pergunta onde é que está o calibrador. Já mais um azinho. Eu não aguento não. Eu não aguento não, meu Deus. Como a gente é mole para passar dentro. Isso é falta de malícia, viu? É. É falta de malícia. Vai dar certo ou não? Muito longe. Não vem aqui, né? Não vem nada. Porque essa mangueira não vem até aqui, não. Não vem, não. E essa caminhonete, né, gente? Dá uma olhada nessa caminhonete. Que coisa mais linda. Quer dizer, ela está ainda precisando de uns ajustes. Mas olha como ela é antigona. Muito linda, muito linda mesmo. Lá vai, Ricardo. Testar a mangueira. Estamos agora de saída aqui. Destino não sabemos ainda, como estava comentando antes. Só sei que é para o sul. Vou tirar uma pedrinha que estava aqui. Caramba, que pedrona. Pedrona, parou. E antes disso, a gente vai no Jorro, né, conhecer. O frentista, o pessoal do churrasquinho me indicou o caminho aqui na frente. O frentista já me disse que era melhor ir por aqui, mesmo que terem os buraquinhos. Chegava lá no trem, entrava para lá. Fujou e reconhecia. Mas, eu não sei, eu estou vendo muito carrinho por aqui, então eu vou estar vendo por aqui mesmo. Bora, se entra a carreta, entra a gente. Então vamos lá. O frentista falou o motivo de não ir por aí? Não. Eu disse que era mais fácil o caminho, alguma coisa assim, mas acho que não. Vamos por aqui mesmo. Bora. Vamos embora. Vamos lá? A rodovia é muito movimentada. Tem bastante carreta, bastante caminhão. Acho que todo o fluxo de carga vem por essa... É, 116. Desculpa aí, eu apertei errado. Apertei no vidro errado aqui. Ele tem maneiro de fazer isso. Maravilha. Fica bem difícil, né? Deberia ter já aqui um acesso possível. Uma ponte, né? Uma ponte, não. Uma ponte do rio. Não é ponte. Ponte é em cima de rio, né? É um viaduto. É. Uma passarela. Não, uma passarela é de... O sudeste, né? Eita, bexiga. E lá vamos nós! Tá limpa, papai! Essa é a cidade de... Caldas do Jogo. Caldas do Jogo. Aqui tem... Agosté Hermais. É o cachorrinho mais lindo. Mas, até agora, a gente não conseguiu achar. Não sei quem entra aqui, né? Esse cachorrinho correndo atrás do passarinho. E encontramos a praça. A praça de eventos a gente já encontrou. A gente já encontrou. E ali fica lá. Os banhos ali, ó. O pessoal ali nos banho. É. Eita, Jesus. É muita gente. Olha, o pessoal ali tudo no banho. Essas águas chegam a... 50 graus, né? 50 graus a temperatura da água. O pessoal tomando um banhozinho. Climinha frio. O pessoal se esquentando ali na... Na pracinha. Tomando um banhozinho de água termal. Aí sim, hein? Segundo a gente ficou sabendo em pesquisa. Não sei se comentam aí se está certo ou não. Que essa água quente é esse. Essa água que sai aos quase 50 graus. 46 a 50 graus. É resultante das rochas que tem na região. Que infiltram a água. Água da chuva, né? Da chuva nessas rochas. Nas fissuras dessas rochas. E como não tem pra onde escoar, ela desce até o centro da terra num ponto que aquece e é jogada de volta. Então vamos lá. A gente já mostrou essa curiosidade pra vocês. E a gente não vai ficar porque estamos com pressa. Também tem muita gente hoje. Mas fica aí a indicação pra quem quiser conhecer Caldas do Jorro. Tem um banhozinho gratuito aqui, ó. Quentinho. Na praça 24 horas. Na praça 24 horas. Da noite tem gente tomando banho. Tem gente tomando banho de madrugada. Água quentinha, né? E falam que é... Como é a água... E é água rica em nutrientes, né? Então é uma água... Como é que chama? Medicinal. Medicinal. É uma água medicinal. Isso. Então, vocês que sofrem de dor nas costas, espinhela caída, assistam o Janta. Não tem problema é bom isso aí, não. Mas se eu começar na volta, eu parei pra torno banho pra corrigir. Esse meu problema da coluna, acho que é aí que eu corrijo. Tá bom. Então, pessoal. É isso aí que a gente mostrou pra vocês. E até a próxima. Dando tchau agora pra cidade de Caldas do Jorro. Muito enfeitadinha, muito bonitinha. A cidade tá toda arrumadinha. Tem uma igrejinha logo ali na frente. Aqui o trânsito tá meio interditado. Tem esses... Mas dá pra passar. Motorista é bom, né? Bora lá. Tem uma igreja logo ali na frente. A próxima. É mais bonita e mais fácil de achar, realmente. Que vai bem de frente Caldas do Jorro Terra das águas termais Tá ficando bonita a cidade A gente tá organizando Tá ficando bem bonita Tá de parabéns A iniciativa de deixar a cidade mais bonita E é isso aí Vocês já conheceram agora Rapidamente Quem quiser mais detalhes pode ir lá no canal Viver Melhor Pessoal lá Do Klaus e Aninha também mostraram Gravaram também Acho que a Bianca também gravou Não sei se Nós Pelo Mundo também gravou Tomando banho e tal A gente tá passando rapidinho Mas aí quem quiser ver mais coisas também pode ir lá no canal deles São pessoas maravilhosas E a gente indica também o canal deles Porque são gente fina Bora pra estrada Bora lá Aí vamos nós Não conseguimos ligar a câmera no momento exato não Mas tá ficando ali uma disputa de território no asfalto aqui Entre três carros pequenos, dois E três caminhões E três carretas É E o cara ainda vai no meio colado A gente fica bem distante A gente já viu muita coisa feia na estrada A gente não quer participar de nenhuma delas não E a gente andou acho que 30 quilômetros E a vegetação já é outra aqui É, já mudou bastante Ah, mas sim É Continua verde Mas ainda assim Parece mais arenoso Sei lá Muito buraco na estrada Muito buraco Então a distância O tempo de recorrer vai ser mais lento Tem que ter muito cuidado também Porque tem muito buraco E muita carreta Muito caminhão passando De um lado pro outro E eles sempre com muita pressa Estão trabalhando Muita exigência com eles também Mas se arriscam muito também Arriscam a vida de todo mundo Acaba que alguns Não todos, mas alguns Fazem isso E acabam envolvendo outras pessoas também Acho que acaba sendo tipo O motogode dentro da cidade É Que tem que entregar do iPhone Que tem que entregar Logo quanto mais ele entregar E voltar pra Pra pegar outra Entrega, tudo Exatamente Acaba ganhando mais Só que às vezes o custo é muito alto Vai com a vida dele E de vários outros Então Acho que a colocação foi perfeita O caminhoneiro é o motoboy da cidade Sendo que o caminhoneiro é o motoboy das estradas A adrenalina Que tá na veia E nem a Catrina ali Olha a cala dela Enquanto o Livre fica dormindo Ela fica só na tensão Ela não relaxa Ai, ai É isso aí Vamos continuar aqui na estrada Voltamos com maiores informações Já já Seguimos aqui na BR-116 E A estrada assim ótima Sempre A coxa de retalho A coxa de retalho Né E vários caminhões Agora a gente entende Porque aqui ela tem o apelido de Rodovia da Morte Desse jeito Não precisa andar aqui É A gente entende Uma coisa que Porque ela tem esse nome há tanto tempo E ainda não mudou, né Ainda não fizeram ela mais segura A pessoa vê A quantidade de Retalho que fizeram de concerto A gente já saiu bem mais caro A gente já saiu bem mais caro Do que ter recapiado logo Seguindo Exato Mas a gente entende o porquê também A gente sabe o porquê Entender não Mas vamos seguindo, né Olha a quantidade de caminhão que tem Tem mais caminhão que carro A gente se mantém sempre distante Porque sempre tem um caminhão nele Que arrisca um pouquinho mais É E a gente não quer estar perto não Se acontecer alguma coisa Deus o livre, mas Inclusive atrás a gente veio fazendo a mesma coisa também Pra Ultrapassar a gente Pra querer passar Aí quer ultrapassar Uma subida de ladeira Né Ultrapassar de proibida Aí já tá voltando Já voltou pra trás Já viu como é ver Espaço Acaba que São duas horas e trinta minutos Pra Que tá marcando aqui Pra percorrer Cento e sete quilômetros Vamos dizer Cem quilômetros em duas horas E Mais de duas horas É incrível Muitas ultrapassagens absurdas Que a gente vê Agora mesmo tá acontecendo Três de uma vez só Subindo ladeira Quatro Quatro É Vem um aí Lá vai E lá vai Ele vai te drancar Porque já tem outra ali na frente Que tá Que tá vindo Isso com carga viva Né E lá vem outro A gente não sabe o que fazer nessa vida Né Porque ó pra aí Olha a merda Olha a merda Olha a merda Olha a merda Vai dar merda Vai dar merda Porque não tem responsabilidade nenhuma Não tem responsabilidade nenhuma Nenhuma Com a vida dos outros Nenhuma Nenhuma mesmo Ele ia colocar a gente pra fora da pista A gente rebocando um trailer Ele sabe que não pode fazer isso E forçou E teve que parar a BR Carro vindo lá pra cá Teve que parar também Por causa do bonitão É E ele acha que vai Contar fazendo a mesma coisa Já tá se torçando Pra passar de novo O outro caminhão Nenhuma Tchau Tchau